O que aconteceu lá naquela caça? O que aconteceu lá naquele lar? E muitos olharam para os céus E o homem é avergonzado O que Deus vai fazer? Deus está falando de libertação Vai ter libertação lá Deus vai resgatar aquele que estava perdido Pode tomar posse dessa palavra Meus irmãos, eu estava orando aqui Deus não deu uma visão da nossa irmã de homens Era você, irmã Irmã, eu não conheço a tua família Mas eu olhava para você e espiritualmente Deus não gostava de alguém Só que eu vi como se uma corrente Aprisionava E de repente essa corrente Ela era quebrada Deus está falando comigo Mas eu estou visitando alguém Por causa da tua oração E Deus falou comigo Que nessa noite Tem corrente Que está sendo quebrada Abre a sul O que que é? Lura 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 Tem corrente Que está sendo quebrada Lá 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 Deus já te encontre Na noite Lá 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 Eu vejo Quando ele começa a trabalhar Lú Lá 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 Eu vejo os anjos do Senhor arrancando barreiras Quebrando cadeau E Deus falou comigo Que as orações, o Senhor está ouvindo E Deus falou comigo que hoje Eles estão entrando na tua terra E eles estão visitando, filhos Reblaço Pois para saber A qual Deus está falando contigo nesta noite Deus fala comigo que agora Tu receberás o calor e a presença do Espírito Santo Agora 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 Tu receberás agora A graça de Deus Deblassume de Caiaçu Deblassume de Caiaçu Irmã, sabe o que eu vejo agora? Eu vejo o anjo de Deus E ele está com uma chave Na placante Caiaçu E eu perguntava a Deus que sonar a Alessandra Que chave é esta? E Deus fala-lhe E Deus fala-lhe um chave Que vai abrir Portas e as espirituais Aleluia E calai Portas e as espirituais O Senhor A magra galababará A magra galababará A magra galababará Portas começam a se abrir Porque Deus vai alimentar pessoas Tu vai trazer Uma presença nele Chegou quando a calabaia Quando eu tocar na tua mão varona Tu vai perceber Como o anjo de fogo já está lá Já está lá Já está lá Receba Receba agora Receba agora Receba a vitória Agora 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 Me derrubou quando a calabaia Receba o milagre Oh, aleluia, glória a Deus Obrigado Eu não tinha comparação Eu não tinha comparação Eu não tinha comparação Irmã Quando eu estava ministrando O Senhor O Senhor Me levava A calma vida Que estava espiritualmente Amarrada Alá E a sé E corte E é Na paz Comandará Eu vejo Esta pessoa Era até Tenta aí Mas eu vejo Que há uma corrente Nos pés Tendo esforçar Para ir Para a casa de Deus Tendo esforçar Para buscar Na graça E comandará Alá E a súbita Ele quer Oriente Talabá Só que de novo É só o que eu estou vendo Aqui agora Eu não vizendo Passou Marcos Eu vi um prato E esse prato Eu vi a droga Eu vi o inimigo oferecendo Ali Toma aqui Que você vai prosperar Toma aqui Que você vai alcançar Coisa grande Porque Quando a partir do dia Que eu estou oferecendo Esta vida Está tentando Iludir com Com as coisas Do mundo Eu vi a prato Chegando E a casa Desses pratos Eu vi a cadeia Eu vi Coisas terríveis Mas o Senhor Está falando comigo Assim através Da tua vida Que varou Ele está visitando Hoje Ai A sonha As correntes Estão sendo quebradas Também ao Naragá Narabacante Alabla Sep Dicobonte Alabla Sub Dicobon Narabacá Deus está visitando Deus está Unchindo Olha aí Aleluia Deus está Unchindo Entu Iérnia Fúria Comonte Afar De Ná De Sé Porque Houve um homem Para saber Na sua aula Contigo Que agora Tu passou A luta Muito grande Com ele Agora Quando estava Encarcerado Tu virou Para Deus Em particular Oh Deus Esta não é A vida Que eu escolhi Para ele Deus O Senhor Tem promessa E o Senhor O meu Pai Consagrou Três do ventre E o Senhor E o Senhor Falou Eu não aceito Isso No meu Filho Anaracé Antier E Deus Salou Comigo Aqui Agora Fala Para Minha Serra Que eu estou Quebrando Quebrando Toda As estratégias Do diabo Contra aquela Ele está Quebrando Hoje Olha 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 Para saber Que eu sou Contigo Agora Tu vai Perceber Que o Espírito De Deus Se despreendeu Hoje Amado Anaracé Que eu faço Como Onde É Que é Alaracé 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 Falou Para saber Que Deus Falou contigo Lembra Aquele dia Que ele chegou Até você Deus me revela Até agora Em particular E ele falou Contigo Assim Mãe Eu tive Livramento De morte Porque Começaram A me alvejar E eu escapei Aí ele fala Meu filho Você me avisa Logo agora Na séria Canta E tu Aleluia Sentiu A cobertura De Deus Sobre ele Porque eles Contou Bem depois De face Contou De face Que de face Comandará De pego Comandará É só Para saber Que Deus Falou Alaracé 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 E a presença Que Deus Vai tocar Sobre ti Vai tocar Sobre ele Chicantura Vai tocar Hoje Vai tocar Com fogo Agora Tu vai Receber Vem agora Há uma visita Poderosa A compreensão De Deus E Deus Vai te renovar E vai te revestir Vamos A gente Aleluia Aleluia Vai cantar É sério Agora 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 Seja renovada Seja cheia Seja cheia Porque Deus Está visitando Deus Está Cruzindo Eu sinto A presença De Deus Aleluia Eu creio Glória a Deus Pode tomar posse Glória a Deus Glória a Deus Levante a mão do céu Levante a mão do céu Levante a mão do céu A pica de pé Eu vejo Deus Entrando A qual Na tua vida É espiritual Vem lá Subicante Na Rábia Subicante Quando eu olhava Para você Eu via Maldições Sendo quebrada A qual Na tua vida É espiritual E Deus Falava comigo Assim Fala para minha filha Que hoje Que ele começa A fazer outro louvo Sobre a tua vida Aleluia Na Rábia É sobre Na Rábia Que ele é Como é que é Jesus Ele é fácil Como que é Olha aí Na Rábia Que ele é Que ele é Que ele é Não se mostra Igual de 2017 Presta atenção De 2017 Para cá Eu vejo como O inimigo Lutando contra A sua vida Financeira Eu vejo Como se o diabo Tentando vir Sabe irmã E fazendo Que as coisas Não fluem E Deus Só não Comer Ele está Quebrando Também A maldição A tua vida Hoje Nossa Vida Deus Deus Sabe comigo Que ele Quer fazer Uma obra Muito grande Na tua vida Como é que é Jesus Olha aí Só que Muitas vezes Irmã Deus está falando Aqui Tu preocupa Muito em ter ceder Para os seus Mas Deus Falou assim Lembra de você Também Nas orações Para Deus Aleluia É fácil Eu olho para você Eu vejo uma pessoa Que preocupa Com a família Pessoa que preocupa Que pergunta Se está bem Como é que Se preocupa Mas às vezes Você não tem o mesmo retorno Mas só Deus Conhece Como está O teu coração Porque às vezes A gente quer Chegar para as pessoas E perguntar A gente quer Lear abraçar As pessoas Se manterem Mas às vezes A gente mesmo Precisa Orar Caralho Eu te vejo Orando Eu te vejo Preocupada Com a sua família Mas eu olho Para você também E Deus falando Assim Meu servo Peça que ela Olhe também Pela sua vida Caralho O servo E comandar E repasse E comandar Porque meu servo Como é que Hoje está Trabalhando Anás Igual Depasse Decomou Depasse De cada Mar A naragaia Sabe irmão Porque na presença Das pessoas Não tem que Que essa Aparece É forte E a gente tem Que fazer mesmo Mas na presença De Deus A gente tem Que ser quebrantado Que é Que a Sabe No mundo Na presença Do Senhor A gente tem Que demonstrar A dependência De Ele É Que a naragaia Que a convaltará E sabe O meu Espírito Santo De Deus Falou comigo Aqui agora Ele te abraça Agora Aleluia Aleluia Tu sentirá Agora Um abraço Espírito Santo Agora Emrecaçou Aleluia Tu vai sentir Um abraço Tu nunca Sentiu Falou Do pecado Do pecado Do pecado Do pecado Do pecado Deus está Falando comigo Aqui agora Tu vai sentir Ali agora Olha 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 Ele Ele Poupando na cala Vai Ele 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 Recebe Agora Recebe Agora Recebe Agora Recebe A mão Senhor Aleluia Aleluia Ai Canta A paçú Amor A mão São Poderosa Sou 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 Eu Eu Via Eu Espírito De Morte Aqui Rá 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 E Deus Só Fala No Comentário Se A Amém Rá Ambrar Deus me mostra Uma pessoa hoje Da tua família Tendo livramento de morte Porque eu vi o diabo armando Lácio de morte Levasse E é sobre de guerra Mas o Senhor Através da tua presença Deus está quebrando O livramento está entrando Dentro da tua casa hoje Naragai Deus está quebrando Hoje cadeias Hoje lá dentro De paz e de coro Lá pra sua Deus está entrando Em um livramento grande Tendo no teu ar Porque o diabo Tava armando Mas o Senhor Ele é fiel Ele é fiel A quebrada de morte A quebrada de morte A quebrada de morte Ele tem como amarrado Reclassobe de que é Alá e a súbdica A quebrada de morte Deus me sentou Meu Deus Olha aqui é forte Ivan Eu via Deus dando livramento De morte Através do inferno A minha idade Terrível Presta atenção Livramento de cães Deus está repreendendo No meio da tua casa hoje E está te entregando A convite